Olá crianças, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos cantar a música do Caxixi. É aquele instrumento do índio feitinho de madeira que tem um sonzinho de chocalho porque ele usa sementes. Então agora pegue o seu chocalho, use uma garrafa pet ou você pode usar também um potinho de tapoer com milho, feijão. Veja o que você tem em casa. Eu tenho a minha garrafa pet. Coloquei milho aqui dentro, tá vendo? Um pouquinho, né? Então nós vamos treinar na música a um ritmo assim, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vamos fazer comigo? E agora nós vamos imitar a chuva bem fraquinho. E uma chuva forte. Então vamos lá. Vou brincar com meu Caxixi. 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 Caxi. Caxixi. Caxi. 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 Assim Muito bem Conseguiram fazer? Se não põe mais uma vez Gente, um beijinho grande No coração de vocês Tchau